20% da população do mundo sofre com algum tipo de alergia. É preciso conviver com a doença, mas uma boa atenção à casa pode evitar o aparecimento das crises. Pessoas de várias idades podem desenvolver alergias. É considerada um problema de saúde pública por afetar cerca de 10 a 20% da população mundial. A alergia é uma reação exagerada do sistema imunológico a diversos agentes, entre eles a poluição. O mais comum é desencadear a crise alérgica ao entrar em casa. Isso porque o ambiente, se não for limpo da forma correta, pode acumular ácaro, poeira, umidade e bolor. E é para se livrar destes inimigos invisíveis que Pétala Cavalcante fez algumas adaptações em casa. Todo o piso que era de madeira foi trocado por cerâmica. No quarto, ela guarda os livros e papéis em caixas plásticas. E o único bichinho de pelúcia que ela teve na vida fica bem longe. É que desde criança a Pétala sofre com rinite alérgica. Ela toma quatro tipos de medicamentos e sabe que vai ter que conviver com o problema. Temos o cuidado de estar sempre passando pano, deixando bem limpinho, para que poeira nenhuma suba e eu não sinta alergia. Já começa a coçar o nariz, só de falar. De acordo com a médica otorrino Flávia Perrucho, entre as alergias das vias aéreas superiores, a rinite alérgica é a mais comum, que se define como um processo inflamatório crônico da mucosa do nariz. Os principais sintomas são espirros, inflamação dentro do nariz, coriza e obstrução nasal. A médica falou sobre prevenção e tratamentos. O tratamento medicamentoso vai depender de cada paciente, vai depender se é criança, se é adulto, se tem algum outro problema de saúde e o tratamento da higiene ambiental. O que é isso? É a limpeza do ambiente, são os cuidados no dia a dia. Então, fazer com que a casa seja a mais ventilada possível, que o sol entre na casa para diminuir a umidade, evitar a cama encostada na parede, porque a parede retém umidade e isso pode desencadear a crise de rinite alérgica. Fazer toda essa higiene do ambiente associada ao tratamento clínico, que a gente consegue ter um controle adequado da rinite alérgica.